Hello pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu escolhi uma marca muito famosa que vocês gostam muito e eu também pra fazer uma maquiagem inteira só com essa marca, que é a Vult. Então bora conferir esse vídeo que tá mara, tem muito produto legal e eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom, então vamos começar a maquiagem. Eu não tenho nenhum primer da Vult pra fazer o primeiro passo e eu decidi não comprar nenhum produto novo pra essa maquiagem só usar mesmo o que eu tinha. Então eu vou começar com essas duas bases, que é a base Ultimate Finish, que tem alta cobertura, e essa base aqui que é a base Fluida, que também tem uma cobertura legal. Então primeiro eu vou aplicar, vou colocar na minha mão, essa Ultimate Finish, que é uma base líquida, porém mais densa, e aí depois eu vou misturar a base Fluida, que ela é um pouquinho mais líquida. Eu vou aplicar os dois com a esponja, porque eu acho que também vai dar um acabamento mais uniforme. Eu decidi misturar as bases por conta da cor, mas eu acho que mesmo assim eu vou ficar branca, porque eu tô bem mais bronzeada do que os tons das minhas bases. A gente vai ter que consertar no bronzer. Apesar das duas bases terem uma cobertura legal, porque a Fluida, ela é uma base que é leve, porém isso não significa que ela não tem a cobertura. E ela tem uma cobertura bem legal, de média pra alta, que aí você vai construindo em camadas. Mas, mesmo assim, ficou uma pele mais leve, não ficou uma coisa assim muito rebocão, sabe? Tipo, bases de alta cobertura, porque uma tem uma cobertura um pouco maior, obviamente, que é a Ultimate Finish, e a outra nem tanto. Então eu acho que ficou uma cobertura bonita, ser muito pesada, mas escondeu tudo, ó. Achei que o acabamento dela ficou bem bonito, apesar de ter ficado bem clarinha. É, parece que eu já apliquei pó, tá bem sequinha. Gostei muito da mistura dessas duas bases, acho que eu vou usar mais vezes. Eu vou até escurecer um pouquinho, pra vocês conseguirem ver os detalhes. Eu sempre gosto de misturar bases, até por conta da textura, das cores, eu acho que é bem legal fazer essa misturinha, sabe? Eu esqueci de falar os tons das bases, mas vou falar agora. Então, a Ultimate Finish é a cor 1, e a base fluida é a cor 5. Mas sempre deixo a lista de produtos no box de informação, então vai estar todo listado aí, com as cores, os links onde vocês podem encontrar e tudo mais. Então agora vamos pro corretivo. Vou usar o corretivo em creme, que é esse de bolinha. É um dos melhores corretivos da Vult, que eu usei até hoje. De todos que eu já testei, esse daqui é o melhor. Eu acho que eu já testei todos os corretivos da marca. A minha cor desse daqui é a baunilha. Eu sempre aplico com o dedinho mesmo, eu gosto de esquentar o produto, porque aí ele espalha muito melhor. E eu acho que tem uma cobertura muito boa esse corretivo da Vult, gente, é muito bom. A única coisa que me incomoda um pouco é aplicar com o dedo, sabe? Mas ao mesmo tempo que me incomoda, é uma coisa que eu gosto. A louca, né? Não é, porque me incomoda de ter que, tipo, sujar a mão pra aplicar o produto. Eu gosto mais daqueles de bastãozinho que você aplica como se fosse gloss, batom líquido, sabe? Só que o fato de você aplicar o calor da mão faz com que o produto aqueça, espalhe muito mais fácil e tudo mais. Então apliquei aqui na zona T, com os dedinhos. Ó como ele tem uma cobertura boa, gente. Meu dedo ficou branco. E vou espalhar com a esponjinha também. Eu acho que a pele de hoje vai ficar uma pele tão bonita, tipo, natural, sabe? O corretivo eu sempre gosto de usar um bem clarinho. Mesmo que eu esteja bronzeada. Porque eu gosto de deixar esse efeito, sabe? Branco abaixo dos olhos. Tipo, tampando qualquer olheira, imperfeição, vazinho. Qualquer manchinha que tem, assim, na região dos olhos. Que é onde normalmente tem mais manchinhas, né? Eu vou ter que caprichar nesse bronzer hoje, meu povo. Porque a pele tá muito branca. Mas é bom que isso mostra pra vocês que com a técnica certa a gente consegue consertar o tom da base, o tom do corretivo. Quando tá muito mais clarinho do que a gente. Então não necessariamente você precisa ter dois tons da mesma base, sabe? Então agora eu vou usar um pó. Esse pó eu comprei faz pouco tempo. Ele chama pó basic. Que é um pó, eu acredito, mais fininho do que os pós normalmente da Vult, os compactos normais. Ele é um compacto normal que muda a embalagem e o nome. Pó compacto basic. Então ele é um pouco mais fininho. Não cria tanta aquela cobertura, aquela camada grossa que o outro pó da Vult, o tradicional, cria. Porém, ele também dá uma coberturinha legal. Só que sem adicionar uma camada muito grossa de produto. E eu gosto dessa cor, que se eu não me engano é a 2. Que ela é mais amareladinha. Que pra essa área fica perfeita. O amarelo, gente, neutraliza muito olheiras e manchinhas, assim, ao redor dos olhos, sabe? Então ele é perfeito pra essa região. Particularmente, eu gostei mais desse pó basic do que do compacto normal, sabe? Eu achei ele mais bonito. Ele vai selar essa área onde a gente aplicou o corretivo. Só que vai deixar uma coisa mais discreta, não tão grotesca, digamos assim. A grosso modo falando, né? Chegou a hora de consertar a cor desse rosto. Vou usar esse pó aqui, que é um duo de bronzer com iluminador. Que eu gosto muito de usar pra aplicar, assim, no rosto todo. Pra dar um pouquinho de brilho, um pouco mais de cor. Esse daqui é o número 3. Então é pó compacto duo. Ele tem esse solzinho, assim, no meio. Não sei se dá pra vocês verem. Ele é um pó de uma linha mais summer, assim, pra bronzear, sabe? A pele. Olha só a diferença que já dá. Vou aplicar a metade do rosto pra vocês verem. Lembrando que eu nunca aplico em cima de onde eu já apliquei o pó mais clarinho. Eu só tento fazer uma transição entre os dois. Então eu não faço também uma divisão. Eu meio que uno os dois, mas nunca aplico, assim, embaixo do olho de novo. Olha só a diferença, antes de eu passar no outro lado. Já corrigiu bem o tom da base. E eu gosto muito desse pó pra corrigir o tom da base, gente. Porque ele não deixa a cara preta, sabe? Tipo preta suja. Ele bronzeia, assim, com saúde. Fica muito bonito. Gente, pras áreas de contorno que eu vou começar agora, eu uso o pó número 5 da Vult. Que é um pó compacto pra uma pele mais escura. E aí eu gosto de fazer dele de contorno. Só que o meu pó número 5 sumiu, sei lá onde eu coloquei ele. Então eu vou usar só a parte bronzer desse pó aqui. Vou usar só esse mais escurinho. Que já dá um efeito bem bronzeado, bem legal. Ele é mega pigmentado, gente. Então já dá pra você usar o mesmo produto pra fazer essas duas coisinhas. Economiza um espacinho aí na necessaire, né? Lembrando, gente, que eu gosto de pele bem, bem marcada. Então não me julguem nos comentários, por favor. É só você pesar um pouquinho menos a mão se você não gostar do contorno assim tão marcado. Isso é coisa minha. Eu gosto mesmo de um... Eu gosto mesmo de um contorno bem marcado. Eu levo ele até o blush aqui, ó. Pra ficar uma coisa homogênea depois, na hora de aplicar o blush. E aí eu sempre tiro um pouquinho de excesso, né? Porque às vezes a gente dá uma pesada na mão e tudo mais. Mas ó, fica tão bonito. Pra contornar o nariz, que agora vai ser a treva. Eu vou misturar os dois. Eu não vou usar só o bronzer. Porque eu não gosto de usar um tom muito escuro pra contornar o nariz. Que eu acho que fica muito forte. Bom, eu fiz o contorno do nariz. Como esse pó é um pouco mais quente do que eu tô acostumada a usar no nariz. Eu vou até tirar um pouco mais o excesso. Pra ficar mesmo só uma nuance de um contorno, sabe? Agora vamos pro blush. Eu tinha duas opções de blush. Esse daqui que é compacto. E eu tinha também um estilo esse aqui em stick. Só que como eu vou usar o iluminador em stick, eu decidi usar o blush compacto. Essa cor aqui é a 12. É tipo um malba, ó. Eu amo esse tom de blush. A maioria dos meus blushes tem o mesmo tom. Porque assim, eu gosto muito. É tipo um pêssego. Mais rosadinho, sabe? Não tão alaranjado. Mas ao mesmo tempo um pouco alaranjado. Eu não sei muito definir a cor do blush. Mas é sempre nesse tom, sabe? Um rosa meio chiclete. Um pouquinho mais puxado pro pêssego. E tudo mais. Os blushes da Vult, eles são ultra pigmentados. Então eu vou aplicar até com calma. Porque senão vai ficar muito forte. Mas é assim, uma coisa muito particular da maquiagem. Eu gosto que o blush esteja intenso assim, sabe? O povo fala que eu gosto de chinelada na cara. Mas não é verdade. Ó, sempre que eu aplico o blush, eu tiro um pouco o excesso. Ele vai continuar rosinha. Vai continuar intenso. Mas eu tiro um pouco o excesso pra ficar um pouco mais natural. Bom, aí está. Agora vamos para o iluminador. Que maquiagem rápida é essa, né? Que bom. Bom, agora que a gente já aplicou o iluminador no rosto. Eu vou aplicar um pouquinho no nariz. E também no arco do cupido. Que eu adoro iluminar essas áreas do nariz. Mas pra deixar ele com cara de mais fininho. Eu passo sempre bem no topinho assim do nariz. Um pouquinho na pontinha. E no arco do cupido. Põe um pouquinho no queixo também. Mas iluminador é uma coisa também muito pessoal, gente. Apliquem onde vocês gostam que apareça. Que venha pra frente. Porque o iluminador ele faz aparecer mais. E o contorno faz disfarçar o que vocês não querem mostrar. Agora pra sobrancelhas vou usar esse duo aqui. Que é o duo de sobrancelhas da Vult. Ele tem duas coresinhas. Uma mais escura e uma mais clara. Esse meu tom deve ser o mais claro. Porque minha sobrancelha é mais loirinha. Então eu sempre compro os primeiros tons. Eu uso sempre o tom mais claro no começo da sobrancelha. E o mais escuro mais pro final. Pra fazer o arqueadinho. Bom, vamos então pros olhos. Eu já fiz do lado de cá. Acho que vou escurecer mais um tiquinho. Pra vocês conseguirem ver a sombra. Eu apliquei uma sombra que eu amo da Vult. Amo, amo, amo. Tenho ela há muito tempo. E uso ela há muito tempo aqui no canal. Que é a MA07. É uma sombra unitária. E ela é bem café com leite. Então pra essa maquiagem de hoje. Eu tô fazendo só um côncavo. Marcando ele com essa sombra. Eu tenho várias sombras da Vult aqui. Tipo, várias mesmo. Só que são todas muito carnavalescas. Tipo, coloridas. Que eu uso muito em maquiagem de carnaval. De Halloween. Então, a mais básica é essa mesmo. Assim, eu apliquei as máscaras e tudo mais. Só que eu acho que pra esse tipo de delineador. Que eu gosto de fazer com esse delineador da Vult. Eu usaria um cílios postiço. Então eu vou mostrar pra vocês como vai ficar com as máscaras. Apliquei duas máscaras. E aí depois a gente come os cílios pra ficar mais... Tipo, dar um up. Deixar a maquiagem mais mara. Bom, agora eu vou usar o delineador em caneta da Vult. Que é o meu preferido. Acho que vocês que me acompanham aqui já devem estar cansados de ouvir falar desse delineador. Porque eu só uso ele. Eu gosto porque a pontinha dele é bem, bem afiadinha. Então é bem precisa. Não consigo falar enquanto eu delineio. Delineio. Olha essa palavra que eu inventei agora. A única coisa é que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer o delineado com uma mão só com essa caneta. Porque a pontinha dela é um pouco mole. E aí não faz um traço assim tão firme. Gente, eu vou dar um acabamentinho aqui que eu vou ter que sair do foco. Mas é isso. É um delineado um pouquinho mais gordinho, mais pin-up que eu tô fazendo hoje. Só um minuto. Voltei. Ele não ficou muito igual nos dois olhos. Isso também é uma dádiva, né? Ficar igual nos dois olhos. Mas tudo bem. Agora eu vou aplicar um pouquinho da sombra com o pincel lápis. Na linha dos meus cílios inferiores. Pra ficar da mesma corzinha que o côncavo. E de máscara de cílios hoje eu vou usar a Super Lashes. Que é uma máscara bastante conhecida da Vult. Que é essa azulzinha. Ela deixa os cílios bem volumosos e assim bem intenso. E essa daqui é a Five Up. Acho que é assim que se fala. Five Up. Que é uma máscara que é 5 em 1. Ela dá volume, alonga, curva, separa e define. Então ela é curvadinha assim, ó. Eu vou mostrar o aplicador dela pra vocês. Só que eu não achei ela tão maravilhosa quanto essa azulzinha. Ó, ela é assim. E a azulzinha é mais basicona. Só que é um aplicador, tipo um mega aplicador. E eu acho ela muito melhor. Então primeiro eu aplico essa daqui azulzinha. E aplico também embaixo. Mas eu dou uma limpadinha no pincel. Assim, ó. Pra não borrar. Porque como o aplicador dela é muito grande. A tendência de borrar é muito maior. E depois eu dei uma mão dessa outra máscara. Que eu esperava mais. Vou ser bem sincera. Eu achei ela tão maravilhosa quanto eu achei que acharia. Nossa, ficou demais essa frase. Bom, e pra esse delineado mais pin-up. Eu gosto de um cílios postiço, sabe? Eu sinto falta. Então não que seja necessário. Mas assim, pro meu gosto de maquiagem, eu sinto falta. Então eu vou esperar secar um pouquinho essa máscara. E vou colar uns cílios aqui. Mas já vamos aplicar o batom enquanto isso. Eu escolhi um batom em bala. Eu sou super fã dos batons líquidos mate da Vult. Super, super fã. Só que eu não queria fazer uma coisa do que eu já fiz em outros vídeos. Mesmo que antigos. E que eu me lembro, eu acho que eu não usei nenhum vídeo. Esse em bala. Que é o cor 83. E os nudes rosados, nudes mais amarronzados, vermelho. Tudo isso dos líquidos, eu já usei em vários vídeos aqui no canal. Então, falei, vou tentar usar esse daqui. Que acho que vou ser bem feliz na minha escolha. Ele é um batom, não sei se é cremoso, mas eu acho que é cremoso, viu gente? Só pela textura dele. E eu achei a cor lindíssima. É tipo um nude bem amarronzado, sabe? Tipo o meu esmalte. Com fundo mais acinzentado, não tão quente. Olha, gente, esse batom é lindo. Tinha esquecido de como ele era maravilhoso. E deixa os lábios super confortáveis. Eu tô muito nessa vibe de batom cremoso. Muito mais do que de batom mate e tal. Então, eu acho que vou usar muito, muito, muito esse batom agora que eu lembrei dele, gente. É bom, porque a gente que tem muita maquiagem acaba esquecendo das coisas que tem. Então, é bom às vezes fazer esse tipo de make que a gente lembra das coisas antigas. Bom, eu vou colar os cílios e já volto pra gente finalizar o vídeo, então. Bom, gente, make finalizada. A gente começou a maquiagem, era dia, agora já é noite. Ah, mentira, tá entardecendo ainda. Não demorei tanto, assim, pra fazer esse tutorial. Mas, enfim, a maquiagem ficou assim, linda, perfeita, do jeito que eu gosto. Eu acho que tem muito minha personalidade maquiagens desse estilo. Com um delineado um pouquinho mais largo, um cilhão. E eu acredito que os cílios que eu coloquei aqui, ele não desvalorizou a maquiagem. Pelo contrário, ele valorizou muito o delineado. E a cor que eu coloquei no côncavo, eu acho que ficou bem harmônico, elegante. E, ao mesmo tempo, uma coisa neutra, que é fácil de ser usada. Eu acho que os cílios sempre valorizam. Então, não acredito que ele tenha escondido o delineado nesse caso. Eu gosto bastante de cílios desse estilo, pra esse tipo de maquiagem em especial. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa maquiagem toda de Vult. Vult é uma das minhas marcas nacionais preferidas. Eu acho que as minhas preferidas são Vult e Ruby Rose. Claro que sempre tem um produto ou outro de alguma marca que a gente gosta. Mas, essas duas marcas, eu sou apaixonada. Eu consigo fazer uma maquiagem inteira delas, sem achar nenhum defeito em nenhum produto. E consigo encontrar todos os produtos que eu desejo nessas marcas. Não esqueçam de conferir o box de informação, que é onde vão estar a lista de produtos que eu usei aqui. Com todos os links, onde vocês podem encontrar. E as cores que eu costumo usar. E é isso, me deixem mais sugestões de marcas nacionais. Ou de marcas internacionais. Pra fazer esse vídeo de uma maquiagem toda de uma marca só. Que eu acho muito legal. Acho bacana quando a gente consegue fazer uma maquiagem toda com uma marca só. Que ela tem tudo de mais completo, né? E também acho legal a gente falar de marcas. Que a gente não consegue fazer uma maquiagem inteira com uma marca só. Porque sempre tem um ou outro produto que eles precisam melhorar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Não esqueçam de clicar em gostei, se você gostou. E se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Pra estar sempre aqui comigo, quando rolar vídeo novo. Aproveita e ativa as notificações aí no sininho. Que sempre que rolar um vídeo novo, você vai ficar sabendo aí. Então você vai ficar sempre ligado nas novidades. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Amei essa maquiagem. É muito minha cara. Eu acho que eu já vou sair daqui pra algum lugar. Eu tô morrendo de dó de tirar essa maquiagem. Não tem nem perigo de eu tirar ela. Então é isso, gente. Um super beijo no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Esqueci o iluminador no nariz. Caramba! Que é uma máscara que aumenta assim... Não. Eu tô muito nessa vibe de... Eu vou falar tudo de novo, cara. Eu tô perdendo o foco aqui.